Olá gente, tudo bem? Eu me chamo Rony Hudson, estou nesse momento iniciando a produção da primeira leva de cerveja que eu vou fazer. Comprei o kit tem uma semana, quase uma semana. Comprei os insumos ontem, busquei os insumos ontem, uma fábrica que tem aqui perto, uma fábrica de chope aqui perto, um jacareiozinho, aqui é o malte, aqui eu pedi o malte, já está triturado, pedi para triturar lá mesmo, vou me utilizar ele, aqui é o lúpulo e aqui é o fermento, vou utilizar esse tipo de fermento. Aqui ó, vou colocar para fazer a fervura nessa panela, para entrar na torneira embaixo, para ele estar retirando o moço depois da fervura. Então, primeira vez que eu vou tentar fazer uma cerveja, vamos ver o que é que vai virar né, logo logo mostro para vocês. Então agora iniciando a fervura do malte né, iniciando a fervura do malte, coloquei isso aqui para me filtrar depois, tirar os grãos depois, para limpar, ficar só o moço. Utilizei água mineral, mineral que é, tem que ser uma água pura, na hora sem cloro né, para ficar tudo ok. Iniciei a fervura agora, nesse exato momento, às 10 horas 15 minutos, durante uma hora fervendo, pelo procedimento. Agora depois de uma hora de fervura, 60 minutos de fervura, vou adicionar o lúpulo, 24 gramas de lúpulo. Dá uma homogenizada né. homogenizada, agora esperar mais uma hora de fervura, depois de adicionar o lúpulo. Bom gente, após a fervura do malte, preparação do moço, esperei esfriar o moço, a média de 28, 30 graus, temperatura ambiente mais ou menos. Diluir o fermento, e adicionei o fermento aqui nesse recipiente, junto com o moço né. Agora só dar uma agitada, só dar uma agitada né, para dar uma homogenizada no fermento que eu adicionei. Aí ó, dá para ver também branquinho, e aí o fermento. a levedura já para agir, para fazer a fermentação. Fermentar e produzir a cerveja. Agora, vou pegar, vou tampar, já tá com o herlock, vou adicionar só um pouquinho de água depois nele, tampando. Tampei. Aí como funciona esse herlock? Esse herlock tem um tampinho aqui, e aí a gente adiciona um pouquinho de água. Só completar aqui agora, e tá pronto. Pode esperar 7 dias, durante 7 dias para a fermentação, depois eu vou separar o fermento, deixar só a cerveja maturando durante 15 dias. Ok? Aí gente, primeira leva de cerveja sendo produzida pelo Rony. Vamos ver o que vira né, o que vai dar uma cerveja boa né. Novamente, estou aqui para finalizar o processo de produção de cerveja, a primeira leva de cerveja que estou fazendo. Adquiri o kit de cervejeira há poucos dias. Comecei a primeira, comecei a primeira produção de cerveja. E esse procedimento e tal, tirando ideia com os amigos, colegas assim, sobre como produzir a cerveja. E aí fiz todo o processo. Agora vamos engarrafar ela. Entendeu? Vamos engarrafar ela. Não sei se dá para vocês verem a cor da cerveja como ficou. Como ficou? Ficou top pra caramba, ficou clarinho. Agora terminar adicionar os... Primeira leva de cerveja produzida por mim. É... Levou mais de 20 dias para ficar pronto. Mas está aqui. Agora vamos experimentar, ver como ficou né. Se ficou boa, se ficou ruim, o que tem que perfeiçoar para melhorar. E o próximo que for, o próximo leva de cerveja que eu vou fazer, a segunda leva de cerveja que eu vou fazer, vou gravar, documentar e postar novamente. Para a gente comparar. E conforme for abrindo, eu vou postando um videozinho falando, se ficou boa, se ficou bom, como que está. Então, aqui é o Rony Hudson. Escreva no meu canal. Diariamente terá vídeo diferente. Hoje nós postamos o vídeo produzindo cerveja em casa com kit cervejeiro. Cerveja artesanal. Né? Cada dia vai uma profissão a mais. Então, inscreva no meu canal. É... Ativa o sininho para receber notificações. E vamos lá. Vamos experimentar a cerveja daqui a uns dias. Tchau, tchau, tchau.